A Justiça derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, no Maracanã, a pedido de Fluminense e Flamengo. A partida está marcada para as 11 horas de Brasília. O Cruz Maltino vai recorrer da decisão. Com a nova decisão, o Vasco pretende recorrer ao órgão especial do TJRJ, composto de 25 desembargadores. Vai ser sorteado entre um deles na manhã desta quinta-feira. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.